Maravilha! Falando nisso é o seguinte, quem na verdade foi convidado aqui, nem foi o Leonardo, muito menos a Felipe, muito menos a Virginia. Foi a minha amiga, é verdade, porque ela é candidata a prefeita agora em a cidade de Aventura, em Miami, a Poliana Rocha, e ela não pode porque ela é a chefe desta família. Então se tem zoeira, tem alguém para cuidar e administrar a zoeira. Ô Poliana, você que foi convidada! Oi Faustão, estou passando aqui cheia de amor e gratidão e super feliz. A Poliana está melhor que a Nora, o filho, o marido. Que você transmita essa luz para todo o povo que te assiste, vai ter muitas realizações, vai passar muita alegria para todo o povo. E eu como sua fã, estou aqui de longe torcendo por você. E muito feliz que você está aí no palco recebendo o meu filho, recebendo o meu marido, minha Nora. Então a felicidade está em dobro. Parabéns e que esse programa seja muito sucesso. Aliás, Poliana, você leva tão a sério essa família, por isso que há 25 anos é chamada de a Santa Poliana que aguenta essa praga aqui. Porque é o seguinte, ela criou um memorial de Leandro e Leonardo, e é um negócio muito legal para preservar toda uma história. E é uma história que se confunde com a minha história também, Leandro e Leonardo, e que tem tudo a ver comigo como eu tenho com a vida deles. Quer ver? Mostra aí, Poliana. Essa é a mãe do Zé Felipe. Olá, meu. Faustão, e estou aqui no cantinho preferido da minha casa, que eu e minha família fizemos com muito carinho, que é o memorial de Leandro e Leonardo e também Leonardo Solo. Vou mostrar tudinho para vocês. Olha aí. Olha aí. Caprichado, hein, meu? Faustão, e esse disco aqui, Entre Tapas e Beijos, consagrou a história de Leandro e Leonardo. 250 mil cópias, 500 mil cópias, chegando até a um milhão de cópias vendidas. Olha aí, meu. História da vida, olha aí. Se ama, até mesmo na cama, provoca loucura. Em vez de você ficar pensando nele... Vai ter um memorial só para filho e neto agora, né? Só. Vai ter que arrumar um outro, porque eu acabei tentando a foto. Faustão, e esse aqui é o meu queridinho. Pense em mim. Vendeu mais de 3 milhões de cópias. E foi onde eu conheci o Léo. Olha que coisa boa. Olha aí, Léo. Faustão, e pra encerrar, eu quero mostrar pra vocês esse álbum aqui, ó. O último álbum de Leandro e Leonardo. Vendeu mais de 3 milhões de cópias. Um sonhador. Foi um sucesso. E o violão, ó, usado aqui no CD, tá aqui. Hoje no nosso memorial. E a gente cuida dele com muito carinho, com muita estimação. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu abri minha casa com muito carinho pra receber vocês. E desejo pra você, Faustão, tudo de bom nessa sua nova casa. Um beijo grande. Um beijo, meu amor. Te amo muito. Beijo, Gui. Beijo, Zé. Tudo de melhor pra vocês. Essa é Poliana Rocha. Categoria elegante por fora e por dentro. Faça um filme na cabeça. Não tem como, né? Na hora que você faz ele. Um filme bem longo, né? E tem história. É um filme... E é legal, porque o patrimônio que vale é esse. Você juntar todo esse monte de filho, neto. Com certeza. Né? Enquanto ela falava ali devagarzinho, o meu filme tava acelerado aí na cabeça, assim. Sem dúvida. Lembrando de fotos, dos momentos de estúdio. Eita, garoto. Tem história mesmo. O grande Leonardo. Meu, são seis filhos. Eu sempre lembro aqui, ó. João Guilherme, Matheus, Zé Felipe, Jéssica, Isabela, Pedro, Leonardo. Tem a gloriosa Mônica pra não reclamar depois. A Maria Sofia, a Maria Vitória, a Maria Alice e o Noah, que são... São os netos também. São os netos. Olha aí, ó. 38 anos de carreira. Vendeu mais de 40 milhões de discos. E agora, essa é a negócio da família zoeira. Começou com o Zé Felipe, quando ele conheceu a Virgínia. Ou você que falou pra ele, casa com a Virgínia, que tem tudo a ver. Que você é um conselheiro sentimental. Você já sabe que você já veio várias vezes aqui como conselheiro sentimental. Ah, o Zé Felipe, ele conheceu, acho que a Virgínia na internet. E falou que queria ver ela dançando a música dele, eu acho. Dá certo, então, esse negócio de se conhecer pela internet. É, e ele foi, pegou o avião, foi até o governador Valadares, Minas Gerais. E ficou lá na casa dela uns cinco dias. Difícil, eu tive que até implorar, chorar e tudo. São 25 anos de casado, galera. Esse é o Leonardo e as suas histórias a partir de agora. Você vai saber hoje também como um goiano cai na pegadinha do piqui.